O Arley pagou 400 reais na skin para ser macetado pelo João Sanjungle. A gente da sua vida e essa força rapazada foi destruída. O 사고-me do Chantan, o objetivo da sua vida. Para todas, o jogo foi destruído. O arley e o arley foi destruído. Eu acho que elas fizeram muito rápido.